Olá, muito boa tarde! E você vai ver a seguir aqui no TVA Esportes. Este sábado, Gaúcha vence prova de resistência no Campeonato Nacional de Ciclismo de Estrada. Campeão de duplas no ATP 250 de Mallorca, na Espanha, Rafael Matos tenta quarto título no Grand Slam inglês de Wimbledon. E a seleção estadual de Taekwondo fica em terceiro lugar no Brasileiro da Modalidade. Tem ainda handball, rugby, natação, automobilismo e artes marciais e muito mais na agenda esportiva. TVA Esportes está no ar! E a gente começa o TVA Esportes com a vitória gaúcha em prova de resistência do Brasileirão de Ciclismo de Estrada. A gaúcha Aline Cavaglieri, da equipe ATP Acessoria Esportiva, conquistou a medalha de ouro na prova de resistência da categoria Elite Feminino do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada, sábado passado, em Palmas do Tocantins. A vitória, em 3 horas 25 minutos e 54, em um percurso de 113 quilômetros, teve uma dificuldade extra a 4 voltas da linha de chegada. Faltando 4 voltas para acabar a prova, minha corrente caiu numa fuga. E eu acreditei, coloquei a corrente, busquei as meninas, fui, sabe, mantendo uma passada. A minha região é plana, igual a daqui, Tocantins. Esse sol também tem lá. Então isso favoreceu muito, né? E na última subida, eu coloquei minha passada de novo, as meninas acho que não acreditaram. E eu fui abrindo, abrindo. E aí, faltando a última volta aqui, eu coloquei tudo que eu tinha para poder chegar. E deu certo, e graças a Deus, nossa, eu estou muito feliz. Ana Vitória Magalhães foi a campeã na categoria Sub-23 Feminino. No masculino, disputado domingo, Vinícius Rangel ficou com ouro nas categorias Elite e Júnior. A competição foi promovida pela Confederação Brasileira de Ciclismo e Federação Tocantinense de Ciclismo. E a Ana Marcela Cunha fatura mais uma medalha em prova de maratona aquática na Hungria. A aniversariante atleta da União chegou entre os 20 primeiros. Na madrugada de quarta-feira, em que completou 26 anos de idade, a nadadora gaúcha Viviane Jungbluth chegou em 16º lugar na prova dos 10 mil, válida pelo Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. Competição em que Ana Marcela Cunha disputou ouro até os últimos metros, terminando com a medalha de bronze. A brasileira já havia vencido a maratona aquática dos 5 mil metros domingo passado, no Lago Luna, quando Vivi chegou em sétimo lugar. A atleta do Grêmio Náutico União participou das finais dos 800 metros e dos 1.500 livre na piscina e também na equipe que nadou o revezamento 4 por 1.500 nas águas abertas. No masculino, o Brasil terminou na 21ª colocação com Bruce Hanson e na 22ª com Gabriel Arteiro. E o tenista Rafael Matos disputa neste final de semana a 3ª rodada do torneio de Iblandon na Inglaterra. O tenista gaúcho estreou com vitórias sobre os britânicos Jay Clark e Liam Brody na última quarta-feira. Rafael vem de conquista no ATP 250 de Mallorca, uma prova também em piso de grama disputada na Espanha. A dupla com o espanhol David Vega Hernández derrotou na final o uruguaio Daniel Berrar e o equatoriano Gonçalo Escobar por 2x1, parciais de 7x6, 6x7 e 10x1. Ao final de 2 horas e 21 minutos do jogo. O terceiro título do ano foi muito comemorado pelo Porto Alegrense de 26 anos. Estou bastante feliz com esse título aqui no ATP 250 em Mallorca. Na verdade, eu não estava esperando muito por esse resultado. Esse é o meu segundo torneio na grama. Primeiro este ano, primeiro com o Davi. E digamos que não é o meu piso favorito, mas bem feliz, principalmente pelo trabalho e adaptação que eu e o Franco fizemos nessas últimas duas semanas de vir para cá, treinando lá em Itajaí. Eu sou um cara que joga mais de fundo e a gente resolveu treinar bastante saque e voleio nessas duas semanas. E no torneio aqui acabei fazendo praticamente em todos os pontos, primeiro, segundo saque, sacando e subindo. Então foi um desafio extra e acabou dando certo. Agora segui com essa energia que está muito boa, amigo do Davi, dentro e fora da quadra, essa conexão que a gente tem, que a gente sempre disse que é o ponto-chave da nossa dupla, que faz bastante diferença, principalmente nas duplas mesmo. Essa boa parceria que se tem dentro e fora da quadra. E alguns dos melhores atletas da modalidade no estado participaram da terceira etapa do Super Tênis RS, encerrada esta semana em Caxeus do Sul. Em jogo válido pela final da categoria primeira classe da terceira etapa do Super Tênis RS, o atleta Henri Luz, do Avenida Tênis Clube de Santa Maria, derrotou Thiago Guglieri, do Clube do Comércio de Porto Alegre, por 2 a 1, parciais de 6-3, 0-6 e 10-6. A final da categoria primeira classe fechou a terceira etapa do Super Tênis RS na última segunda-feira em Caxias do Sul. Promovida pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, a etapa reuniu alguns dos melhores tenistas gaúchos de diversas categorias nas quadras do Recreio da Juventude e do Recreio Cruzeiro. O mau tempo do fim de semana reduziu de 16 para 7 o número de quadras disponíveis, suspendendo as disputas por duplas e a repescagem das categorias Infanto-Juvenis. A próxima etapa do Super Tênis RS está marcada para pelotas entre 19 e 21 de agosto. As inscrições já estão abertas no site fgtênis.com.br da Federação Gaúcha de Tênis. E o jogador do Rio Grande do Sul faturou duas pradas e dois bronzes no Campeonato Brasileiro Sub-18 da modalidade, fim de semana passado, em vitória do Espírito Santo. O primeiro vice-campeonato foi conquistado no sábado por Cailane Bruno dos Santos na categoria até 52 kg. A atleta do Grêmio Náutico União perdeu a final por imobilização para Letícia Mariano do Mato Grosso do Sul, faltando pouco mais de um minuto para o final da luta. Na disputa do terceiro lugar, nos 48 kg, Maria Antônia Argeme, também do União, superou Júlia Rodrigues, de São Paulo. No domingo, bronze também para Felipe Gabriel da Silva. Oriundo de um projeto social em Campo Bom, o atleta da judô Holstein, de Canoas, foi melhor do que o carioca Miguel Barbosa e garantiu uma vaga no pódio. Outro unionista, Vitor Fagundes, decidiu a medalha de ouro na categoria até 90 kg, com Gabriel Santos, do Rio de Janeiro. Mas sofreu um hipon no final da luta e ficou com a prata. A seleção gaúcha participou em Santa Catarina do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo, nas modalidades... Esse é o acerto, né? Kiyurugi e Ponsai, ou Ponsai. Bom, vamos me corrigir daqui a pouquinho, né? Porque o Estado trouxe aí vários bons resultados em diversas categorias para falar um pouco sobre a competição e o atual estágio da modalidade do esporte aqui no Estado. A gente está recebendo nos estúdios o treinador, equipe e da equipe, o mestre Alexander Prestes, além da Ana Carolina e Giovanna, medalhistas. Bom dia para vocês, obrigado pela gentileza. Só me corrigiria os nomes ali. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Eu falei errado, com certeza. É, Kiyurugi e Ponsai. É, está certo. Então o acento é lá no final. Exatamente. Correto. Bom, primeiramente eu vou querer de ti falar um pouquinho da avaliação da equipe caúcha desse Super Campeonato. A avaliação do Campeonato, a avaliação da equipe, quantos atletas no total. Conta um pouquinho mais para nós dessa história. Bom, Marcelo, então nós estávamos numa delegação de 76 atletas, né? 62 atletas eram do Kiyurugi, que é da luta, e 14 atletas que eram do Ponsai. E 13 treinadores também, além de a gente contar também na equipe com quatro árbitros que atuaram dentro da competição. Também tivemos, ao todo, no Kiyurugi foram nove medalhas de prata e sete de bronze. Então a gente não conseguiu trazer um ouro, mas a gente, comparando com a competição do ano passado, o último campeonato brasileiro, que foi no final do ano passado, em novembro, no Rio de Janeiro, nós trouxemos apenas, tínhamos trazido apenas quatro medalhas depois do retorno da pandemia. E agora nós começamos esse trabalho aí durante um ano, esse ano, com bastante atletas na categoria de base, enfim. E a gente já começou a colher alguns frutos, chegar em algumas finais, que é uma competição muito difícil para a luta, né? Então praticamente todos os atletas tiveram que fazer duas ou três lutas para chegar até a final da competição. Muito bem. E no Ponsê, o Ponsê, ele vem se destacando também, enfim, um dos atletas não pôde vir que é do Ponsê, né? Nós tivemos um atleta melhor, atleta da competição de Ponsê, que é a Formas, né? Nós trouxemos cinco ouros, né? E, se não me engano, foram três pratas, agora não lembro a quantidade total de medalhas de prata. E o Rio Grande do Sul ficou em terceiro na classificação geral por equipe no Ponsê. Legal. Então, nossa evolução, a gente está, estamos trabalhando, né? A gente vem com a categoria de base, trouxe a Aninha aqui também para representar essa categoria infantil, nove anos de idade. Nove anos. Pois é, vou falar a Ana Carolina e a Giovana, né? A Aninha tem nove, a Aninha, né? Quantos anos, Aninha? Eu tenho nove anos. Nove? E a Giovana, quinze. Bom, eu quero que vocês comentem um pouquinho, de maneira rapidamente, assim, como é que o Taekwondo entrou na vida de vocês? Como é que é essa história do Taekwondo na vida de vocês? Pode começar. Eu fazia balé no começo, só que daí, quando eu vi o Taekwondo, eu adorei. Daí eu comecei a fazer. Só que daí eu larguei o balé para começar a fazer o Taekwondo. Daí começou a mudar de faixa e fazer as... Mas as duas se casaram praticamente, né? Balé, Taekwondo, né? Tem um pouco... No início eu fazia junto e depois eu parei com balé e fiz só o Taekwondo. Só seis anos, né? Uhum. Tá com nove? Tô. Olha, então como a gente comentou antes, antes de falar praticamente já estava dando uns chutes, né? É. Exatamente. Tu, Giovana? Eu, por coincidência, também comecei no balé. Aí depois de um tempo parei. E com nove anos minha tia me chamou para fazer uma aula sem pretensão nenhuma. E eu me apaixonei pelo esporte e até hoje tô... e pretendo continuar. Legal. Bom, as medalhas, só me explica mais ou menos. O pessoal, a gente tem as medalhas ali. Explica para a gente essas medalhas, o que elas são. O pão ser e até... É prata essa aí? As duas são de prata. São de prata. E como é que vocês avaliam? Vocês que estavam no tatame, né? Não sei se o tatame seria... Dojã, tatame, dojã. Bom, como é que vocês avaliam justamente nas modalidades de vocês? Como é que vocês avaliaram o campeonato e até mesmo a performance de vocês no campeonato? Bom, eu acredito, ano passado no mesmo campeonato eu fui bronze e eu acredito que foi uma evolução muito grande. O resultado, ele vai vir com o tempo, mas eu consegui ter uma evolução bem melhor esse ano. Não sei a Ana. Primeiro campeonato? É. Primeiro campeonato. Foi meu primeiro campeonato e eu acabei ganhando prata. Bom, houve uma modificação de regra, né, professor? Bom, e isso, como é que foi essa adaptação de regra, dessa mudança de regras no taekwondo para vocês? Foi difícil? Como é que até o mesmo primeiro campeonato também nesse sentido, né, de adaptação? Foi o primeiro campeonato na regra nova, mudou bastante a questão dos rounds e tal, a gente teve que se adaptar. Teve muitos erros, tanto por nossa parte, tanto da arbitragem, mas a gente está conseguindo se adaptar bem. Legal. E para a Tiana? Eu fiquei um pouquinho com medo das faltas, por causa que como eu só podia cinco faltas, daí eu não sabia quantas faltas que eu ia fazer, daí eu acabei fazendo poucas e acabei perdendo por pouco. Legal. Bom, mas de qualquer forma, né, parabéns, parabéns para as duas. Bom, justamente, né, Alex, sobre essa retomada, você está retomando e até regras novas, essa retomada é importante. De 2021, teve o Super Campeonato, mas houve também a retomada da própria modalidade aqui no Estado, né? Isso, a gente teve uma retomada, né, com a questão da pandemia. Então, muitos atletas acabaram tendo que parar, enfim, por questão das restrições que nós estávamos tendo. Alguns continuaram, enfim, conseguiram continuar. Mas, é como a gente disse, a gente está retomando novamente toda essa questão esportiva, né, os treinamentos estão diferentes, tem a categoria de base. Exato. Nós levamos cinco infantis, né, da idade da... praticamente a mesma idade da Aninha, e os cinco chegaram nas finais. E, por exemplo, chegar em finais, em competição como essa... É importante, né? É importante e muito difícil. E, vale salientar, né, rapidamente, assim, a modalidade tem crescido no Estado, até mesmo, são categorias de base? Como é que você tem percebido nesse sentido? Sim, nós estamos trabalhando, nós estamos crescendo muito, né? Então, nós tivemos agora atletas de várias regiões do Estado, né? Várias cidades aqui, tanto região metropolitana, quanto região norte, quanto região da Serra, né, região do Paranhana. Enfim, vários atletas ali que estão praticando, a gente está vendo esse crescimento. Na verdade, no mundo inteiro o Taekwondo está crescendo, né? No Brasil, o Brasil hoje é uma das referências mundiais dentro do Taekwondo, né? Está se consolidando. E o Rio Grande do Sul também? E o Rio Grande do Sul a gente está conseguindo também ter essa evolução. É o que a gente está conseguindo desde esse momento. Como eu disse, no campeonato do ano passado, no Super Brasileiro do ano passado, nós já fomos com menos atletas e menos medalhas, né? Se nós tivemos mais atletas, mais medalhas, então a gente está retomando essa caminhada aí de novo, né? Rumo às conquistas que a gente precisa. Legal. E a gente está aqui de olho, com certeza vai futuras conversas, futuras medalhas, futuros atletas também a gente vai conversar e também visualizar aqui também na TVE. Olha, eu quero agradecer muito ao Alex, técnico também, e que seguiu, foi um dos coordenadores da Seleção Gaúcha lá em Santa Catarina, né? Justamente, no Super Campeonato. Ana Carolina e Giovanna, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, tá bom? E sejam bem-vindos também e portas abertas sempre, tá bom? Muito obrigado, Marcela. Valeu, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade e o Taekwondo tem que evoluir, tem que se tornar mais visível. Show de bola. Aninha, tá bom? Ótimo? Sim. Tchau. Boas lutas aí, tá bom? Obrigada. Valeu. Maravilha, professor Marcelo Xavier conosco aqui. Bom, TVE Esportes agora faz um breve intervalo, a gente volta com automobilismo, handebol e a agenda esportiva fica com a gente. Estamos de volta com o TVE Esportes e agora nosso assunto é automobilismo. Com dois troféus na bagagem, a equipe Barra de Galpão, da Unisc, retornou dos Estados Unidos, onde estreou no Campeonato Mundial da Categoria. Acompanhe na reportagem da Unisc TV, parceira da TVE, na região de Santa Cruz do Sul. Essas imagens são da equipe Barra de Galpão da Unisc, no Mundial da Categoria, disputado este mês em Rochester, nos Estados Unidos. A estreia na competição internacional rendeu dois troféus, segundo lugar na categoria Endurance e terceiro na apresentação de projetos. Você ficar entre os três melhores em apresentação de projetos significa que no papel o seu carro é bom, no papel a sua engenharia demonstrou-se muito boa. Entre as três melhores do mundo, desbancando uma Michigan, que é uma referência em termos automotivo, afinal de contas está no berço automotivo da América. E no fim a gente tirou eles fora, eles ficaram entre os finalistas, mas ficaram em quarto e a gente ficou em terceiro. Ficar entre as três, isso é um feito fantástico. Quando que na competição se tem a certeza se o carro é bom no Enduro? Afinal de contas, quatro horas, ficar andando com o carro, sem o carro quebrar, parar só para abastecer, são coisas para poucos carros no mundo. E isso nos garantiu o segundo lugar. Ou seja, além de o carro ser bom de projeto, ele também é um carro bom na prática. Foram cerca de dez dias no estado de Nova York. Claro que eles fizeram muitas fotos, de vários momentos e lugares. Afinal, esta foi uma experiência inédita e que trouxe muitos ensinamentos. Diferente da pista do Brasil, era uma pista bem mais andada, bem mais aberta, onde tinham menos obstáculos por volta. Aqui no Brasil a gente está sempre acostumado a buraco, tronco, uma volta bem mais... Tu não consegue andar muito, sabe? Carro parando e lá já é diferente. A gente conseguia aproveitar mais e o carro se comportou muito bem, muito consistente. Nas quatro horas a gente só parou para abastecimento. Ao total foram 56 voltas, ficando uma volta atrás do líder da prova só. Mas muito contente, o carro foi muito bem. Boa parte dos integrantes da equipe que viajou para o Mundial se despediu do projeto, pois estão na reta final da graduação. As reuniões para projetar um novo Baja já começaram. E com gente nova integrada ao time. Ajuda muito na tua experiência, né? Prática principalmente. Tanto eu sou, agora vou ser projetista do Baja, né? E mexer em softwares e criar um projeto em si é dar muita experiência. Até para depois conseguir um emprego no currículo. A próxima competição de Baja será a etapa Sul, que vai ser disputada em Caxias do Sul no mês de novembro. Até lá, eles têm muito trabalho para deixar o carro pronto. E também para manter a sequência de grandes resultados para o Baja de Galpão da Unisq. Muito bem. E o piloto saperanguense vence em Gravataí a primeira etapa do gauchão de rali regularidade. A Pajero TR4ER, guiada por Bruno Foscarini, chegou em primeiro lugar nas duas corridas que abriram o Campeonato Gaúcho de Rali 4x4, sábado, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. O piloto de Sapiranga lidera a categoria graduados, a principal da competição, que inclui ainda as categorias novato e turismo. A largada na manhã de sábado reuniu 22 carros na pista de 10 quilômetros. O calendário do automobilismo 2022 prevê ainda mais duas provas do gaúcho de rali. A primeira em 20 de agosto, na cidade de Jaquirana, na Serra Gaúcha, e a outra em Taquari, na região central, dia 10 de dezembro, junto à programação do Natal maçoriano. Legacia Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Internacional tem um encontro marcado com o Colo-Colo do Chile na próxima terça-feira, 9h30 da noite, no Beira Rio. A equipe colorada vem de derrota por 2x0 na última terça em Santiago e precisa repetir o placar em casa para decidir, nos pênaltis, a vaga para a próxima fase. Antes, pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Inter tem compromisso com o Ceará neste sábado, 7h da noite, em Fortaleza. Na rodada anterior, os colorados receberam o Curitiba. A goleada por 3x0 levou o time para a quarta colocação com 24 pontos. Uma posição acima do Atlético Mineiro, adversário do Juventude, hoje, às 4h30 da tarde, em Caxias. O Alviverde empatou com o São Paulo em 0x0, domingo, no Morumbi, e subiu para 11º lugar na tabela. Em quarto, com 25, o Grêmio fecha a 16ª rodada do Brasileirão Série B, às 4h da tarde, de domingo, contra um adversário direto na luta pela classificação, o Bahia, que tem três pontos a mais e ocupa o terceiro lugar. A vitória terça sobre Londrina, por 1x0 na Arena, garantiu o tricolor no G4. Neste domingo, a partir das 11h da manhã, o Brasil de Pelotas pega o Botafogo da Paraíba, no Bento Freitas. O Chavante deixou a última posição, domingo passado, ao empatar em 1x1, com o vice-líder Paissandu, em Belém do Pará. E agora, é vice-lanterna, com 10 pontos. Também no domingo, Ipiranga e São José têm clássico gaúcho confirmado para 7 da noite, em Erechim. A equipe da casa empatou 100 gols na última rodada, com o Atlético no Ceará, e está na oitava posição, com 18 pontos. Um a menos que o Zequinha, quinto colocado, desde os 2x1 sobre os paraibanos do Campinense, fim de semana passado, em Porto Alegre. E pela 12ª rodada do Grupo 8 do Brasileirão Série D, o São Luís enfrenta em casa o Cascavel. A representação de Juiz perdeu o clássico com o Caxias por 2x1 sábado passado, no Centenário, e caiu para 6º lugar, com 13 pontos. Com 20, o time da Serra testa a vice-liderança a partir das 3 da tarde de domingo, contra um adversário bem conhecido e de mesma pontuação, o Aimoré. Os leopoldenses derrotaram o Cascavel, sábado passado, no Paraná, e acenderam a terceira colocação. Grêmio Náutico União e Ginástica de Novo Hamburgo abrem liste domingo, 8h30 da manhã, o Campeonato Estadual de Basquete Sub-12. Todos os jogos serão disputados na sede do União Petrópole, na capital. Os times da Sujipa, Grêmio Náutico Gaúcho e Colégio Sinodal também participam da competição. A cidade de Protássio Alves volta a sediar neste final de semana a Copa Pirelli de Velogross. A quinta etapa da competição acontece no Parque Municipal de Eventos, juntamente com a primeira etapa classificatória do Campeonato Gaúcho da modalidade. Os eventos vão reunir mais de 180 pilotos e máquinas para a disputa de 22 baterias ao longo do domingo, a partir das 10h30 da manhã. As equipes gaúchas que disputam o Super 12, Campeonato Brasileiro de Rugby 15, voltam aos gramados deste sábado pela quarta rodada que fecha o primeiro turno do Grupo Sul. Daqui a pouco, a uma da tarde, o Charrua disputa com o Desterro, em Florianópolis, a terceira colocação na tabela. As duas equipes têm cinco pontos, mas o time de Porto Alegre tem vantagem nos critérios. O Charrua vem de derrota por 27 a 12. Em casa, para o Curitiba, líder do Super 12 com 15 pontos e um jogo a mais. Vice-líder com 14, o Farrapos entra em campo às duas e meia da tarde para encarar o Lanterna Pé Vermelho de Londrina, Paraná. Um empate no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, pode conduzir o mandante à ponta da tabela de forma invicta. Na última rodada, o Farrapos aplicou 57 a 14 no Desterro, no gramado da Tapera, em Santa Catarina. Dois times de handball do Recreio da Juventude de Caxias do Sul estão a caminho da Europa, onde participam de duas competições internacionais agora em julho. A primeira parada é Estocolmo, na Suécia, onde disputam, até o próximo sábado, o Partili Cup, o maior torneio de handball amador do mundo. A equipe sub-16 estreia às duas e meia da tarde contra o Tim Faruskov Handbold da Dinamarca, pelo grupo 14 da competição, que reúne 99 times de 16 países. Dez minutos depois, é a vez do sub-18 entrar em campo contra os alemães HF Flensburg-Munk-Brarup. A categoria tem 73 equipes de 11 países e os caxienses estão no grupo 8. Os jogos da fase classificatória terminam na quinta-feira. Na semana seguinte, de 11 a 16, o Recreio da Juventude participa do Droningland Cup, na Dinamarca. Será a segunda turnê europeia do handball do Recreio da Juventude. Em 2018, 23 atletas das categorias infantil, cadete e juvenil disputaram o Partili Cup, na Suécia, e o Bergen Cup, na Noruega, onde os juvenis conquistaram a medalha de prata. Mais handball. A seleção gaúcha feminina vence a zona sul do brasileiro de seleções estaduais e decide o título em agosto, no Rio. A seleção gaúcha feminina de handball venceu o mini-torneio da etapa sul do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais da modalidade, na categoria cadete, e garantiu vaga na grande final da competição em agosto, no Rio de Janeiro. Disputada no último final de semana em Curitiba, no Paraná, a competição reuniu equipes femininas e masculinas, representando os três estados da região sul. No primeiro jogo, o Rio Grande do Sul venceu Santa Catarina por 25 a 14. Na decisão contra as donas da casa, a vitória das gurias gaúchas foi ainda mais elástica, 28 a 14. O time masculino perdeu as duas partidas e acabou eliminado. A seleção feminina foi formada por sete atletas de dois times de handball de Novo Hamburgo, a Liga Hamburguense de Handball e a Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, que cedeu também o técnico Ari Fernandes. E esta edição do TVA Esportes está terminando. Nós voltamos na próxima segunda-feira, ao longo da semana, sempre ao meio-dia e também no próximo sábado. Até lá, um bom sábado, um bom domingo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto